O Tutuque, a gente estava falando sobre malha aérea. Na verdade, no iTurismo, a gente tem abordado muito essa temática. A importância que a gente tem no país de ter uma concorrência maior. A gente está falando de um país com dimensões continentais, com três companhias aéreas só brasileiras. Então, é um gargalo do país inteiro. E aí, o que tem sido conversado, não sei se o Estado entra nessa seara de conversa, de aumentar a malha aérea, como está a situação do Galeão, do Aeroporto Internacional, que é a entrada do turista estrangeiro. Como é que está essa situação de malha aérea no Estado? A situação da malha aérea no mundo inteiro é uma crise. Porque eu fui conversar com as companhias aéreas, com gente do setor, e a gente estava explicando que o grande problema, muita gente acha que às vezes é a aeronave. Não é. Ah, está faltando avião. Não está faltando avião. Falta mão de obra para operar a aeronave. Porque é como se fosse uma linha de produção. E a qualificação do piloto, por óbvio, ela tem que ser muito específica. Leva muito tempo. E as companhias aéreas tinham uma linha de produção. Saiu um piloto para trabalhar, já entrava ali atrás o outro que vem se qualificando. Quando chega a pandemia e para tudo, ninguém sabe o que vai acontecer, as companhias aéreas cessaram esse processo de qualificação de tripulação. Quando você cessa esse processo de qualificação, demora, tem um gap ali desse tempo que ficou parado, para voltar a ter a mão de obra. E nós, como somos uma economia em desenvolvimento, muitos desses pilotos aqui do Brasil foram trabalhar lá fora, para ganhar mais. Aconteceu muito no turismo, não é? No turismo, sim. Uma evasão muito grande do setor. Mas nesse setor, especificamente, foi muito forte. É um setor que você pode trabalhar fora, a remuneração é muito alta, você vai receber em euro, em dólar. E quando quiser voltar, volta para perto de casa. E tem a facilidade do voo também, de estar voltando para casa. Então, isso gerou uma deficiência na qualificação, diminuiu a oferta de voos e o preço disparou. Eu estava cotando um voo para fazer, nesse processo do Rio Continua Lindo e Perto, que duas pernas ia custar quase R$ 8 mil, dentro do nosso país. Então, é um valor assim, mas é lei de mercado. Então, a gente tem que entender que hoje está assim, o que a gente tem que trabalhar para reverter isso. Lá no Rio de Janeiro, a gente tomou as medidas que são possíveis nesse processo. E você citou muito claramente, no Rio tem uma causa, um problema específico, que Minas, Belo Horizonte, passou um tempo atrás. Que é uma decisão política de readequação do seu sítio aeroportuário. Aqui, quando se toma a decisão de deslocar os voos da Pampulha para Confins, é uma decisão política que gera um novo fluxo para um aeroporto que tem condição de crescer. Que está preparado para receber os voos internacionais e os voos de conexão, que são fundamentais para o voo internacional. Um sítio aeroportuário, como é aqui a região metropolitana de Belo Horizonte, não tem público o suficiente para ter dois aeroportos. Então, foi uma decisão acertada lá atrás, de manter a Pampulha como aviação executiva e deslocar os outros voos para lá. O Rio de Janeiro tem uma outra situação que é similar a essa. A gente tem dois aeroportos e os dois conseguem sobreviver. Não é tão radical quanto a da Pampulha que a gente tem que eliminar todos os voos domésticos. Mas a gente precisa limitar o Santos Dumont. O Santos Dumont, o que aconteceu? Aconteceu, recuperando aqui, duas coisas importantes. Com a redução do número de voos, as companhias aéreas preferem voar no Santos Dumont. Por quê? Porque a tarifa do Santos Dumont geralmente é mais alta, porque é uma venda de voo executivo. Aquele voo não é que o cara comprou seis meses atrás com preço lá embaixo e tal. É aquele voo em cima da hora. É a ponte aérea mesmo. A ponte aérea e os voos de proximidade que a empresa paga. Então, as tarifas são mais altas, geralmente. Então, para a companhia aérea é mais rentável voar do Santos Dumont. E tem a questão da proximidade do centro da cidade. Então, tudo isso fez com que as companhias aéreas ocupassem os slots, os horários de pouso e decolagem do Santos Dumont. E, como tinha diminuído num todo, tiraram do Galeão. Aí, como você não tem conexão para o internacional, os voos internacionais param de ir também. Então, se gerou uma crise, junto a isso, o governo federal toma uma decisão de privatizar, de conceder o aeroporto do Santos Dumont, dentro de um pacote de concessões. E o lote do Santos Dumont estava amarrado com três aeroportos do interior de Minas e com o aeroporto de Jacarepaguá. Três aeroportos deficitários do interior de Minas, que a renda do Santos Dumont ia financiar. E, para essa renda ser maior, o que o governo federal fez, a ANAC fez e a SAC fez? Eles estimularam mais voos no Santos Dumont. O Santos Dumont bateu mais... A previsão é de bater mais de 10 milhões de passageiros no ano. E sendo que o nosso estudo indica que o ideal seja 6,5 milhões. Então, está muito fora do que é o ideal para o Rio de Janeiro. Por conta muito desse cenário de necessidade de valorizar o Santos Dumont para ele ser vendido numa otorga mais alta. Então, essas duas conjunturas, da pandemia, da melhor rentabilidade e a decisão do governo federal, fez com que o Galeão definhasse nesses últimos meses, nos últimos anos. Então, a gente, com a mobilização política, quando eu digo política, não só partidária, mas, de uma maneira geral, com setores da sociedade, da indústria, da FEComércio, a Firjan, os interessados, o trade turístico local, fizemos uma mobilização muito grande, conseguimos retirar o Santos Dumont do lote de concessão desses aeroportos. Ficou só o Jacarepagó e os aeroportos de Minas. Hoje, o Santos Dumont tem uma situação que ele é o único aeroporto que vai ser operado pela Infraero de grande porte. Ficou o único de propriedade da Infraero. Todos os outros foram concedidos. E a gente, nesse novo governo agora, desse ano... E o Galeão? Então, no governo agora, a gente passou a pleitear esse equilíbrio, comprovando, por estudos técnicos, que é necessário esse equilíbrio. O nosso número é que a gente possa limitar entre 6,5 milhões e 7 milhões de passageiros o Santos Dumont, para que os outros voos vão para o Galeão e, dali, a gente consiga atrair mais voos internacionais. As notícias que aconteceram agora, recentemente, já dão indicadores que as companhias aéreas já estão transferindo os voos para o Galeão. Por conta dessa medida, decisão da Infraero de limitar o Santos Dumont, a partir do ano de 2024, há voos para São Paulo e Brasília. São os únicos voos que vão sair do Santos Dumont. Todos os outros voos de conexão e voos domésticos terão que ir para o Galeão. Então, vai manter a ponte aérea em Santos Dumont e o resto... Vai manter a ponte aérea em Santos Dumont e o resto... Santos Dumont, São Paulo e Brasília. Todos os outros serão pelo Galeão. Isso é uma decisão que já foi anunciada pelo ministro Márcio França, ministro de Portas e Aeroportes, e já se percebe a movimentação. A Gol, ainda esse ano, já anunciou que vai ter mais voos no Galeão do que no Santos Dumont. A Latam faz esse mesmo movimento, já ampliando em 20% a sua participação no Galeão. E a Azul vai ter que fazer esse movimento naturalmente. Ela resiste mais, porque a Azul tem um hub já colocado em Campinas, então ela tem essa particularidade. Então, ela resiste mais a fomentar um outro hub que, teoricamente, é um concorrente do hub dela. Então, esse é o cenário hoje, mas a gente já vê um cenário de muita recuperação do Galeão. Falava há pouco com o CEO do Rio Galeão, e ele é muito animado, não só com o que está acontecendo dessa retomada, mas com a procura das companhias aéreas e das internacionais com novos voos. Em outubro, agora, volta o voo direto para Roma. A gente tem voos diários já retomando para Nova York, Miami, para a Europa, para vários destinos. Então, o Rio de Janeiro está voltando a ter essa conectividade e os voos internacionais, que são fundamentais para o desenvolvimento do turismo, não só do Rio de Janeiro, do Brasil. Sim, é a porta de entrada. Porque foi o que você disse, é a nossa principal vitrine, é a nossa principal porta de entrada. Sinto muito, mas ninguém quer entrar para fazer turismo por São Paulo. As pessoas preferem passar alguns dias no Rio de Janeiro, se conectar com o Belo Horizonte, se conectar com o Nordeste, com a região sul do país, Foz do Iguaçu, que é uma região muito procurada na conexão com o Rio de Janeiro. Então, essa é a realidade e a gente está colocando em prática e já tem dado o resultado lá no Rio de Janeiro. O Rio distribui, na verdade, né? Exatamente. É um hub internacional. E o que eu falo? Você prefere fazer a sua entrada, mesmo que não seja o seu destino final, para um destino que você possa ficar alguns dias. Então, é muito mais interessante você ficar dois, três dias no Rio de Janeiro, que tem essa pegada, do que em São Paulo. Guardadas as proporções, as suas peculiaridades, São Paulo também é um destino interessante, mas o Rio de Janeiro tem a cara do Brasil e é o que as pessoas procuram. O Rio de Janeiro tem a cara do Brasil. Umありがとうございました. O Rio de Janeiro tem a cara do Brasil. O que é isso?